Música O relance da semana A gente atua Os papos cantam A tanta alegria bagunça Tudo é contagia O mundo está Na euforia não Juntem na vida que mariam Música Na casa de praia A gente se prepara Música O rio está cheio A gente se levanta A casa de nós Música Quando o filho A gente se levanta A gente se levanta Música 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 Música